A Anvisa realizou uma investigação para verificar notificações recebidas sobre uma possível redução de quantidade de doses nos frascos das vacinas Coronavac. A conclusão da investigação é que não houve falha técnica no envase na vacina e que os frascos da vacina contêm 10 doses conforme previsto. Ainda de acordo com a investigação, o problema dos frascos que rendem menos de 10 doses está relacionado a erros de extração do frasco multidose, principalmente pelo uso de seringas inadequadas. Segundo a avaliação técnica da Anvisa, o uso de seringas de 3 mililitros não seria o mais adequado para a extração das vacinas, que possuem doses de 0,5 mililitro. O relatório aponta ainda que o mais adequado para a retirada e aplicação das doses são as seringas de 1 mililitro, que têm uma maior precisão para cada dose. Para chegar a essa conclusão, os técnicos da Anvisa realizaram uma expensão na linha de envase da vacina Coronavac no Instituto Butantan, que constatou que cada frasco tem entre 5,5 e 5,9 mililitros, o equivalente a 10 doses, já considerada a margem de segurança necessária. Também foram realizados testes de extração e a avaliação de queixas relativas a seringas e agulhas, constantes do Banco de Dados da agência. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.